Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Gente, vídeo curto apenas para retificar uma informação. No vídeo que eu fiz sobre a retirada dos ingressos, eu coloquei o horário que está informando no site da Liesa. Horário de 10 às 17 horas, para quem for retirar os ingressos na Liesa. Ou seja, de hoje até quinta-feira, de 11 a 14, e depois semana que vem, a partir da segunda-feira. Sendo que as pessoas me informaram que o horário limite não é até 17 horas, mas sim até as 16 horas. Horário que inclusive está aqui no comprovante do pagamento dos ingressos, das 10 às 16, mas eu confesso que não olhei esse papel, eu fui direto lá no site da Liesa, informação que está até agora lá no site, mas eu fui informado que o horário realmente não é até 17. mas sim das 10 às 16, tá bom? Então, se aparecer mais alguma novidade aí, mais outra informação confusa da Liesa, eu vou tentar passar em vocês aí para não se enrolarem. Valeu? Gente, abraços e até a próxima. E aí E aí Obrigado.